Galera, tudo beleza? Bem-vindos ao Camino Fernando Gamer 2.0 Hoje nós iremos de novo continuar a nossa saga de Crash Bandicoot Voltei pra mesma parte que a gente tava, que era o bônus lá, né? A gente saiu do bônus, se eu não me engano Tive que pular essa parte que demorou um saco E eu tive que fazer tudo de novo, mas sim, eu consegui pegar uma gema dessa vez No último episódio eu não lembro, eu não tinha conseguido Dessa vez eu consegui pegar a gema 32 levels pra 26 Consigo tranquilo, confia Isso aqui demora que é uma miséria, fi Dá um save aleatório aqui porque vai demorar que é uma miséria Tá apertando o triângulo, não tá dando certo não Dá hora de viver Massacrando Tô a 30 horas aqui Calma que já vai Não vou nem apertar nada Agora sim, agora eu vou dar um save aleatório aqui porque sim Não tá com tanto som, diminuir aqui ó Pra pelo menos ouvir a musiquinha do Crash que é muito boa Depois, tá, voltando pra Jungle Roller Porque a gente só fez o bônus, porque a gente não fez nada Mata esse trouxa Não, não quero perder o Aquacu então Nossa, eu vi pior ainda Tá, passa o Treda Mata esse idiota Esse trouxa tinha falado, aham É um plural mesmo Tem dois aqui Enfim Tô com 13 vidro Tô com 13 vidro Resumindo, eu provavelmente não tava com 13 Provavelmente eu comido bastante, tava com uma Nem lembro Mas vocês podem ter certeza Eu comecei tudo dentro E por que que eu tô achando que eu não peguei todas essas caixas? Nem vou salvar E o Mickey Que eu peguei, que eu peguei Quanto ficaram? Três caixas Três caixas Peraí, vamos resolver essa história Vamos resolver essa história mesmo Vamos conseguir resolver Pode confiar Não, vamos realmente conseguir resolver esse parâmetro E tudo Já volto quando encontrar Olha, eu não consegui achar a caixa Não tinha um ditado Mais tarde, depois eu vejo e procuro Mano, vou ficar sem as caixas mesmo Ó Não achei Não achei as outras caixas E tinha um negócio verde ali Acho que era rota de gema, mano O problema é que eu não tenho nenhum É uma jogada infinita Como diz o tio gordo, né? Ah, essa fase Essa fase é uma maravilha Gostaria que a gente tá com três minutos Por causa do corte que eu dei Parece que foi rapidinho, mano Vai demorar cinco horas Pra eu saber se tava, mano Onde que tá? Parece que até a minha voz Eu acho que mudou Né? De tanto tempo que eu fiquei aqui Lógico que não foi um dia, né? Mas demorou um tempo Até eu encontrar aquela miséria Essa fase Eu amo Inclusive Dá pra fazer a abertura do jogo Eu não faço Eu não faço Eu não faço Ah, eu só coisei eles Tinha que tava invencível Eu tô com o Robson normal Não com o Robson Só fiquei um pouquinho Só deixei o Robson bolado mesmo Fica invencível Eu não sei falar 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 É Eu fui Eu fui Engraçado que Quando eu tô mudando Chutei a torta do lugar Rinaldinho só, seu Peraí que eu vou subir ali em cima? Não, mas tem como ir lá Vou salvar o Dias, meninas superpoderosas Acabou Matei ele, acabou Acabou, meus preparados acabaram Pia que acabou mesmo O reboot acabou Mais desenho que vem por aí É só a ladeira abaixo Enfim, vamos pro Crash e não pra meninas superpoderosas E você já sabe Ah, essa parte Essa doce parte Eu quero me matar Pelo menos existe até Que eu não sei se tem chance Foi só falar que a parte era Chata pra caramba Aí do nada Passa em 25 segundos Adoro, adoro viver Ah Não era isso Peraí Eu tenho que fazer o seguinte Ó Passa aqui Deu carpado no nada É isso Deu carpado Mato o Bamako Fica aqui O que eu tenho Lá em cima da tartaruga Aqui Aí eu conheço Ataque Invencibilidade Dos travinhos Misericredo 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 A trouxa tinha chegado só pra ver os horários Tá Mas isso que eu Fica muito tempo Sai daqui Sai daqui Toma Cala a boca Toma Não, pera Vamos Ligou Aperta o número 1 Liga Ligou Aperta o número 1 Liga Tá caindo mesmo Ah, sou eu mesmo Hora do bônus Da minha namorada Vai cagar Pelo menos eu desci Não foi burro Isso é meio burro Eu notei isso Deixa eu clicar Quica, 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 quica Quica Explode Cabrão Aqui Isso Parabéns Quica, quica, quica Quica, quica, quica Quica, quica Isso Vamos cometer o famosíssimo Coisa do Mickey Que foi Youtube Né, no lombro Youtube é grosso Ah Que é do nada Véio Não olha o controle Nossa Tá virado ferrado Se não pertence Tô ficando pistola Olha Tô apertando pro lado Não tô apertando Não tô apertando Tô apertando pra esquerda Vai cair aqui Não Graças a Deus Graças a Deus Nossa Nossa Tenho medo Fazer as partes De cair Que nem saquinho De toaleto Boa namorada Valeu Tô com 18 vídeos Tomar game over Que eu não tomo A fã já tem o save state Né, então Mano, essa parte aqui é pura morte Consegui Cheguei no final Fica a dúvida Peguei todas as caixas Não Quer ver? Não Não, perdi 35 trilhões de caixas Só quero pegar onde está a caixa As caixas Eu peguei de umas 35 Não vai eu procurar As caixas Eu peguei de tudo Eu peguei de tudo Onde está Está feed account E é bomồncia Onde está E é ? Onde está E é Era É Vou ter que fazer assim, velho. Cadê a caixa? Será que eu não tô no meu bumbum? Será que não tá no meu município? Vai. Sobe. 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 E o que é feito de musgo do Minecraft? Cadê aquele bloco de pedra com musgo? O que eu perdi? Olha onde eu voltei. Peraí, não era mais fácil só fazer isso aqui? Não, porque agora, do nada, precisa pair a massa do Cristo. O morro, que parece. Tô sentindo, sendo que lá embaixo tem chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ué, cadê? Mano, eu não sei se eu vou continuar esse vídeo, vai, porque eu não consigo encontrar as caixas, não consigo terminar as fases. Não, não tô encontrando. Não, não tô encontrando. Vou parar o vídeo por aqui, velho, porque eu não tô encontrando, não. Ai, é de ferro. Enfim, mano, não achei a caixa. Vou parar o vídeo por aqui. Então, é isso, galera. Tchau. Tchau. Acho que não se vê. Então, é isso. Tchau.